E aí pessoal, aqui é o NerdDB, e não cara, vocês não estão vendo errado, voltando aqui com a série de Alice, Madness e Thorns, olha só aqui esse chão bonito, olha só esse ambiente bonito, isso mesmo cara, qualidade no Ultra, e desculpem né, eu vi ver agora, aí no canto superior esquerdo, eu acabei deixando aí o MSI Afterburner, que ele é usado pra medir temperatura, pra acertar de uso, frame rate, enfim, desculpem, foi um vacilo meu, só vi agora, e próximo vídeo não vai ter mais, mas eu não vou tirar agora, porque já tá tudo armado aqui, o meu tempo pra gravar também tá acabando, então eu vou gravar lá, cara, 1080p, 60fps, Ultra, e além do mais, olha os frames cara, 200 frames cara, ai que delícia mano, ai meu Deus do céu, Sim cara, resumindo, PC novo, já faz um tempinho, que eu recebi ele, aliás, primeiro, ele demorou um pouco mais, eu disse que ia chegar no dia 3, só que ele só chegou no dia 19, Isso aí é porque primeiro, a loja que eu comprei faltou o estoque né, eu tive que esperar, eita diabos, isso eu acabei mexendo sozinho, a loja que eu comprei faltou o estoque, eu tive que esperar, é, botaram o estoque de novo né, ué, buguei, não, vim dali, tem que ir pra lá, pois é, ai além disso, também demorou uns 3 dias, aliás, 3 dias úteis, que eu esperei o estoque, E mais 3 dias úteis, que eu esperei, não foi nem atraso cara, porque assim, eu moro um pouquinho longe, da loja deles, eles dão em média, 12 dias úteis, eu to voltando né, ai no meu caso demorou, eu to voltando, demorou 15 dias úteis, Não pode se dizer que foi atraso, porque eles deram em média, e não no máximo, mas enfim, tirando isso, beleza, cara eu to andando em círculo aqui, ah rapaz, vai, droga demorou demais, pois é, então, tirando esse pouquinho de demora né, Agora eu to de volta, isso é novo, qualquer jogo que eu quiser no máximo, quer dizer, mentira, no Tomb Raider, eu fiz o teste, eu consigo jogar de boa, e gravar a 60 fps, a propósito, eu to usando o Anivida Shadowplay agora, Porque ele, cara, ele quase não dá diferença, cara, é tipo, desculpem as legendas em inglês, é porque o jogo não tem legenda em português, Aí, tem que achar separadamente, só que eu não vou, eu que vou traduzir agora, desculpem se tiver no nível Google Tradutor, eu vou procurar a original, se eu não achar, eu boto no Google Tradutor, Aí, até, ah, tava demorando né, já me perdi do que é que eu tava falando, ah sim, eu acho que eu tava falando do Anivida né, Anivida Shadowplay, Cara, porque esse programa, cara, tu perde o que? 2, 3 fps, no máximo, não, peraí, buguei, tu perde 2 ou 3 fps na gravação, assim, tipo, no máximo, gravando a 60 fps, cara, Eita, eita, caramba, tô vendo, né, cara, pra vocês terem uma ideia, o programa que eu usava antes, que era o, é, eu vou falar logo, não sei pra que eu fico fazendo tanto suspense, Era o Jack Story, cara, mano, o jogo podia tá a 90 fps, quando eu começava a gravar, o jogo caia pra 40, era tipo isso, sabe, Então, eita, meu Deus do céu, tô fazendo besteira aqui, então me enrola todinho, cara, eu tô desacostumado a gravar, né, depois de tantos meses, Ah, brincou, eu volto tudo de novo, Hum, acho que é pra ir pra ali, né, não, sei lá, Pois é, e eu, o jogo a 90, começava a gravar, caia pra 40, é triste, cara, é isso aqui não, cara, tu tá 100, aliás, no caso agora, tá 200, Começa a gravar, ele cai pra 199, tipo isso, e é muito bom esse programa, cara, e, e agora só vídeo a 60 fps, quer dizer, é um teste, né, ainda, na verdade, Porque, esse que é o primeiro vídeo que eu tô gravando, né, tirando os vídeos que eu tô fazendo de benchmark, vídeo de jogo mesmo, esse aqui é o primeiro, Mas vamos ver se dá certo, porco, 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 cadê porco? Eu vi porco, mano, eu sei que eu tô num labirinto aqui, me desculpem, né, pois é, eita, lagado, Essas lagadas, eu achei que nunca mais ia falar essa palavra, né, mas nesse jogo vocês ainda vão ouvir um pouquinho, Porque, ô caramba, porque é do jogo mesmo, cara, eu já vi vários youtubers reclamando disso, não reclamando, mas comentando, né, Disso sobre esse jogo, Cara, esse bicho tá um labirinto, porque o jogo em sim tem vez que dá essas lagadas, né, o jogo trava sozinho, Mesmo, digamos, eu tô agora sem o V-Sync, que é o limitador de frames, que trava o jogo em 30, Ou tu pode mudar pra 60 também, aí eu tô sem, como deu pra ver, 170, 160, tem hora que chega a 200, E eu tô sem, aí tá usando bastante a placa de vídeo, não sei porque agora tá a 60, Tem outra lagada, eu sei se vocês viram, agora tá a 70, mas tem hora que ele chegar sem o uso da placa de vídeo, Mas agora, quando eu ativo o V-Sync, o uso da placa de vídeo cai, cai drasticamente, cai pra 20%, 30%, E mesmo assim, ainda tem travamento. Você vai encontrar, eles dizem, mas eles não dizem o que você vai encontrar. Terminando de falar aqui, né, como é que as novidades, o que quiser saber mais sobre o meu PC, Link aí na descrição, não, o link da descrição não, é a descrição, não sei se pode dizer assim, Do meu PC tá aí na descrição, é o que? A configuração do meu computador está aí na descrição, pronto, melhorou. E agora chega de falar disso, vamos falar de, do próprio jogo, né, Alice. Eu tô com a roupa, a última roupa aqui do jogo, Eita, caiu pra 60 FPS, usando 50% da placa. É, esse é, é o jogo, né, não é o computador. Ô caramba, tô arrumando os botões aqui pra variar. Ah, meu Deus do céu. Sim, e agora falando do jogo em si, eu tô com a última roupa do jogo. Última roupa que vocês vão ver, né, porque não tem mais nenhuma roupa nova. E o efeito dessa roupa aqui, não é lá, essas coisas, é quando a gente encolhe, Aparecem umas coisas invisíveis, vocês já sabem, né, já, ao bom tempo. Bom, e essa roupa aqui faz com que essas coisas durem o dobro de tempo. Então, eu diminuo, aí elas aparecem. Aí depois que eu volto também ao normal, depois de um tempinho, elas somem. Só que com essa roupa aqui, o tempo dobra. Cara, vocês estão vendo que eu tô, que é impossível aqui, né. Cara, eu tô errando de botar tudo ainda. Eu tô encolhendo ao invés de esquivar. Pronto, aê. Mano, 20 FPS usando 15% da placa de vídeo. Ô, joguinho, hein. Qual é, Alice? Qual é, Alice? Faz isso, não. Apaguei caro no PC pra isso. Volta o normal aí, por favor. O que é, Alice? ...will deprive them of what remains of their deranged soul. They need care. I know their pain. I would assist. But is sanity required for the job? A limited quantity. You're not mad enough to be rejected. You're like them. Of them, in a way. But not them. I should say, not us. For I'm them, but you're on your way. The way is clearly marked. I believe I know that way. And I'd rather not travel further along it. It's here, you dimwit. Get inside. Pronto, o jogo já voltou ao normal, né? Só não vamos comemorar, porque vocês sabem, né? Já foi. Caramba. Eu lembro que no começo, quando tu não tem nada, né? Tu ainda tá no começo do jogo, não, né? O último capítulo. Quando tu tá pela primeira vez, assim, sem essas coisas especiais, essas armas... Eu sei que eu apanhei pra essa conecta pela primeira vez. Mano, tu é doida. Era muito demorada, velho. Eu não sei se eu cheguei a usar esse bule de chá, né? Só o bule de chá nela. Mas eu sei que combinado com o bule de chá, eu usava mais de cinco vezes, cara. Com as marteladas, as facadas. E às vezes até a pimenta também. Mas enfim. Já deu pra ver que o jogo tá fácil. E agora, falando um pouco do microfone... Eu tô usando ainda meu celular. Meu bom e velho celular. Mas também tô gravando com o microfone que eu comprei já faz meses. Só que até agora eu não usei. É, nem precisei. E vocês já viram que eu não perdi a mania de pegar dente, né? Tenho dez mil dentes e ainda continuo pegando. Bom, e é um microfone de verdade, cara. Não sei se pode se dizer assim. É um bom, um entre aspas, profissional. E eu vou testar aqui pra ver se fica bom, né, o áudio. Tomara que fique, né? Apesar de ter sido barato, né? Ele, entre aspas, é bom. De acordo com a descrição. Eu comprei da China e paguei bem baratinho. Foi uns quarenta reais só. Mas porra, velho. Quarenta quanto no microfone da China. É, eu gosto de tigrão. Mano, é esses bichinhos que tá dando lag, velho. Na moral. Ô, bichinho do capítulo. Olha isso. Toda vez que eu destruo eles, o jogo cai pra 15 FPS. Só um minuto. Vou ver se eu resolvo. Ou... Pera aí. É, vou ver se eu resolvo. Só um minuto. Não, não adiantou. Eu acho que eu vou ter que sair dessa área aqui mesmo. Cara, eu não sei se tá valendo a pena assim, não, viu? Eu posso diminuir um pouco a qualidade, né? Diminuiu o... Acho que é o... Não sei como é que fala. Pixel. Yeah. Pixel X. Acho que é assim. Sei lá. Eu acho que é ele que tá dando essas travadas loucas aí. Não é nem travada, né? Porque... Tá usando quando dá aquelas lagadas. Na verdade. Não é que tá exigindo muito da GPU. Na verdade, ele tá diminuindo o uso dela. Eu não entendi isso muito bem, né? Mas... Vou ver se eu resolvo daqui pro próximo vídeo. Foi até bom, de certa forma, eu ter deixado o MSI nesse vídeo. Porque caso desse essas lagadas e eu não tivesse como ver o uso da GPU... Eu diria que era lag mesmo da... Da GPU, né? Não tava aguentando, mas... Eu já ia estranhar, né? Porque esse jogo aqui... Cara, eu testei tanto jogo aqui já. E logo esse aqui tá dando lag. Qual mais provável? GPU ou jogo? Aí, aí. Eita. Ih, acho que deu ruim, hein? Deu ruim! Sai! Ah, velho. Como assim, cara? Qual é? Não, acho que avançou o jogo. Sei lá. Aí, ó. Só chegar esses bichinhos aí do capeta que dá lag. Eu acho que foi avançar o jogo mesmo. É, porque eu morri... 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 Eu morri aí nesse cara. Pois é, cara. Eu só não mudo agora. Porque pra mudar tem que sair do jogo... E mudar lá. Tá, eu não vi nem o que foi que mexeu lá, né? Mas acho que foi essa mão aqui, não sei. Agora pra onde? Acho que tem que ser rápido, hein? Vamos lá. Eita. Cara, mas tirando isso tá... Tá muito bom, velho. Nunca joguei com todo FPS na minha vida. Eu acho que eu fiz besteira. Aff, peraí. Ai, cara. Que delícia. E claro. Consequentemente, novas séries viram por aí, né? Antes eu tava só com a de Alice. E eu tava com a de Batman. Mas eu, infelizmente, tive que apagar. Mas agora vai ter bem mais. Porque eu já tenho um computador que roda os jogos. Né? Qual é? Oi, meu Deus do céu. Bom, claro, né? Eu vou voltar. Eu vou refazer. Acho que eu tive... Teve uns 5 episódios de Batman, eu acho. Eu vou refazer a série de Batman Arca City. Vou fazer a série de Batman Arca Origins. Vou fazer a série de Bioshock Infinite. Vou fazer... Eu espero ou vou... Eu acho que eu tinha que ir. Cara, são muitas séries, cara. Muitas séries mesmo. Tomb Raider também vai ter. Ah, sim. Eu acho que eu tava falando de Tomb Raider. Acabei não terminando, né? Bom, é assim, cara. O jogo, no máximo, no máximo mesmo, não roda a 60 FPS jogando e gravando. Eu acho que eu disse isso, né? Mas o Ultimate, que é tipo... Era pra ser o máximo, mas não é. Ele roda. Então, tá de boa. Ah, velho. É, mano. Eu vou fazer um corte aqui, pessoal. Porque o Noob aqui... Tá meio sem jogar. Aí não sabe mais como é que joga. Então... Daqui a pouco eu volto. Eu vou fazer um corte aqui. Eu vou fazer um corte aqui. E aí... E aí... E aí... E aí... aqui né acabou perdendo a segunda parte do áudio bom então agora tô gravando por cima e eu tava indo para o lado errado não é como deu para ver mas aí depois de bom um bom tempo eu fui para o lado certo oi eu sei que você está um pouco cansado já disso né mas vamos voltar a falar que um pouco dos fps cara porque como deu para ver nesse vídeo tem horas que o jogo simplesmente não usa a gpu corretamente digamos assim os fps em fps eu sempre me trago na hora de falar em fps não sei porquê eles ficam em 15 20 enquanto os da gpu tá simplesmente 15 por cento cara né enfim aí eu vou ver se ocorre se eu corrijo isso eu vou pelo começar pelo mais básico então no próximo vídeo vai ter v5 que vai travar os fps do jogo em 60 eu espero que isso dê certo até porque eu não quero mexer na qualidade como já disse no vídeo né a qualidade do jogo tá no máximo que dá né que o jogo suporta e cara não enfim cara vocês viram que é que o meu computador aguenta de boa essa configuração aí nesse instante estava usando 99 por cento estava mais de 220 fps então é uma configuração que meu pc roda de boa mas o problema é a otimização do jogo que não usa a gpu corretamente como já disse né então infelizmente né eu ia dizer infelizmente mas eu não creio que seja felizmente porque cara eu gravo a 60 fps então os av5 a 60 fps não faz diferença nenhuma teoricamente assim pra vocês então eu vou fazer isso isso até porque eu tava jogando batman arca horas aqui agora também e eu notei que tava tendo muita queda cara muita queda tipo jogo 150 do nada que é para 30 aí voltar para 150 cara eu creio eu né eu creio eu que esses digamos gargalos é por conta do processador que não é lá essas coisas né como deu para ver aí é um e 36100 que de certa forma não é ruim mas também não é bom então por conta desse meu processador eu vou ter que fazer mudanças aí e mais para frente né no próximo vídeo eu dou mais informações esse vídeo vai ficar por aqui tchau beijo para vocês seus lindos e até o próximo vídeo